Música Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis viver como raiz de uma flor feliz E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira Com toda a beleza fria de Maria E o meu jardim da vida recicou, morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida recicou, morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu Amém, Deus é o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo muda de vez, onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis viver como raiz de uma flor de riz E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira Com toda a beleza fria de Maria E o meu jardim da vida recicou, morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida recicou, morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida recicou, morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida recicou, morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu Para que brotou Maria, em Margarida nasceu